Por falar em carinho, vamos lá pra nossa telespectadora que adora a Record. Olha lá, a Natália já achou um neném, então pronto, né gente? Já achou? Tá matando a saudade da menina Giovana e é com esse nenenzinho no colo? Me conta. Eu tô, gente. Giovana que não me veja pra não gerar ciúmes, mas o Arthur tá aqui pegando fogo. Eu tava tendo uma conversa sincera com o Arthur aqui, porque Francisca, que é vó de Arthur, tava me dizendo que ele também gosta demais da Record, né Francisca? Você também, assiste comigo desde as seis horas da manhã, nós tamo ligadinho, né Arthur? Arthur tá com que idade? Vocês me falaram, eu já esqueci, oito meses? Sete? Sete meses, né? Espertinho que só. Sempre, sempre desse puletinha, né? Segura ele aqui um pouquinho, Francisca, pra gente bater um papo, ó. Vou começar abrindo aqui o kit que a Delicata mandou aqui pra casa da Francisca, com algumas coisas bem gostosas pra gente tomar café da manhã, ó. Aqui tem enroladinho de queijo, pão de queijo, biscoito de queijo. Vou fazer assim, Francisca, pra gente poder mostrar. E aqui também, Sérgio, Márcio, mostra aqui pra gente. Você coloca ali pra mim, fazendo favor? Broa de doce, broa de sal, tudo que a gente precisa num cafezinho da manhã, daquele bem esperto. Francisca, apresenta pra gente sua família, quem é que tá aqui com a gente na mesa? João Pedro, meu neto, Ariene, né? Ariely, Leozinho e José Henrique. Ariene e Ariely são gêmeas, gente. Nem pra colocar um nome mais diferente nas duas, não tinha como, né? Não, não tinha jeito, né? Parecido, tem que ser o nome desigual. E Arthur, que é um bebezinho, de vez em quando confunde as duas. A mãe tá aqui, mas às vezes ele acha que é essa daqui, né não? Sempre, ele confunde, quando eu chego do trabalho, ele quer só no meu colo. Quando a mãe dele chega, ele até estranha, ele olha pra um lado, pro outro. Que bonitinho. Pra ver quem é a mãe dele. Eu falei que tá igual lá em casa, gente, porque eu pareço demais com a minha mãe. Às vezes eu chego, a Giovana tá no colo da minha mãe, aí ela olha pra mim e fala, Ai, gente, mas eu já achei que eu tava com a minha mãe. Quem que é essa outra que tá chegando? Eu falo, eu sou a mãe, criança. Vem pra cá. Vem cá, mãe. Bora tomar um cafezinho, então. Vou colocar um café aqui quentinho, que a Francisca fez pra gente. Você abre aqui pra mim, que às vezes com a mão só, gente, é meio difícil, tá? Vamos tomar um cafezinho. Tem queijinho aqui também, tem um bolinho. Francisca, você já me falou numa primeira entrada, eu vou te perguntar de novo, como é que é essa sua relação com a Record. As meninas já gravaram entrevista, já fizeram matéria pedindo ajuda pro pai uma época. É mesmo. Essa daqui também já gravou entrevista falando do local onde trabalha? Já, já, já também. Apareci na televisão por causa do trabalho. E foi numa dessas que ela encontrou com a Jaqueline e falou, Ô, Jaqueline, você podia tomar um cafezinho de manhã lá na casa da minha mãe? Foi, foi num encontro lá no meu trabalho. Eu falei pra ela, grava lá o café da manhã lá. Minha mãe gosta da Record, né? Aí ela, não, vou marcar. E deu certo. Ai, que coisa boa. Todo mundo aqui gosta demais da Record. Todo mundo assiste Record o tempo todo. Da hora que levanta, da hora que vai dormir. Que coisa boa. Arthur tá aqui resmungando, porque meninas é desse jeito, minha irmã. Eles ficam legais ali, né, tal, não sei o quê. Uma hora que fala assim, vamos entrar ao vivo. Mostra como é que faz, aí dá trabalho. Mas tudo bem, a gente entende que beber é desse jeito mesmo. Mas ele é bonzinho demais, Natália. Vamos lá, gente, eu quero tomar café acompanhado. Coloca aqui, Francisco, uma xicrinha pra você. Bonzinho demais. Só não dorme direito à noite, né? Ah, meu Deus. Não dorme não, mas a gente já tá acostumado. Mãe é assim, né? Tá preparada pra tudo. Nasceu prematuro. Amaturo, teve todo um cuidado ali muito especial. Hoje é um menino saudável, tá muito forte. Como é que tá a questão do ar? Sim, ele é bem saudável, graças a Deus. É um menino muito ativo, alimenta, tá começando a introdução alimentar. É um pouco resistente às coisinhas de sal, mas tá tudo bem. Natália? É um pouco resistente porque ele já entendeu que a mamadeira, minha irmã, é o que funciona. Diga. Não adianta. Me conta aqui uma coisa. As duas são as gêmeas, né? E todos os quatro são netos, é isso? Então ela tem duas filhas mulheres e quatro netos. Agora me diz uma coisa. Ela vive cercada da família assim sempre? Porque tem cara de ser aquelas que... A casa dela deve ser o apoio. Se não morarem junto com ela, deve ser o apoio. Vai lá pra tudo, né? É aquela pergunta sincera. As filhas vieram aqui hoje só pra filar o lanche ou geralmente estão aqui todos os dias? Não, tá aqui o tempo todo. Ai, que delícia. Nós somos uma família muito unida, graças a Deus. A Liene mora comigo, no João Pedro, né? E a Liene mora aqui perto, mas tá aqui todo dia. Porque eu olho o Arthur, né? Aí ela já vem e já fica aqui também um pouco. Que coisa boa. Sabe o que me bateu a dúvida? Porque eu acho que um dos grandes medos quando a gente fica grávida é de vir gêmeos, né? Porque a gente pensa assim, gente, se um já é uma loucura, imagina dois. Meu Deus do céu. A senhora não confundia as duas quando eram pequenas, não? Não, eu não. A minha família sim. Mãe não confunde, né? Não, mãe não. Mãe dá pra separar. Apesar que elas eram muito parecidas, né? Quando criança. Mas dava, tinha uma diferencinha. Sempre dava pra marcar uma diferença. O gênio também, né? Deve ser diferente. As idades diferentes também. Também. É. Isso aí não tem como falar que é igual porque não é, né? Como é que era uma, como é que era a outra? Até hoje permanece? A Ariane sempre foi mais calma, né? A Ariane era mais chorona, mais... Só que a Ariane era mais doente, tinha, né? Quando era pequena. Depois que foi melhorando, né? Mas assim, todas as duas muito amorosas, muito carinhosas. Então assim, né? Só elogios. Coisa boa, né? E a mamãe, como é que é? Ajuda aí nos cuidados com os filhos, com os netos? Deve ter te ajudado demais, eu imagino. Ela que cuidou dele desde sempre pra me trabalhar. Que gracinha, Natália. Que sempre olhou ele pra mim. Agora eu olho o Arthur pra minha irmã. Ela é uma parceira, mas sem ela não dava pra poder... Viva as suas mães, né, Natália. Graças a ela que a gente tem esse rapaz criado. Os meninos também já estão aí. Os outros também que são irmãos do João Pedro também. Tempo todo aqui em casa. Graças a Deus, aqui em casa é sempre cheio assim. Ai, que coisa boa. A Manu tá falando lá, viva essas mães, essas avós. A avó, às vezes, dá uma estragada no neto, nesse caso aqui. Estraga, viu? Eu vou te falar, viu? Demora pra gente conseguir consertar, viu? Mas tá tudo certo. Agora a Francisca tava me falando que quem estraga é a mãe mesmo. Porque a Francisca, olha, por exemplo, o Arthur, que é um bebê. Tem a questão da rotina, tem que seguir a rotina certinha. Você coloca o Arthur no eixo. No eixo. Ela que estraga. Ah, meu Deus do céu. Ela estraga ele. A mãe que tira o do eixo. Direito. Minha outra. Quando a semana inteirinha, uma rotina boa. Quando chega na segunda-feira que me dá o maior trabalho. Mesmo? Aí não quer dormir na hora certa. Não quer dormir cedo. Não quer pegar fogo. Não quer só ficar no braço. Não quer saber de nada. Às vezes eu faço comida com ele no braço aqui, balangando. Porque ele não deixa eu ir. Balanga o menino. Minha irmã. Que se balagar o menino, o menino dorme. E aí a gente tem tempo pra fazer as coisas, né? É, tem que ser assim, né? Não quer ficar no disco, não fica no carrinho, não fica no lugar nenhum. É no braço. E a gente com o menino novo, a gente sabe que é na hora da soneca que a gente vive um pouquinho, né? E na hora de fazer comida, então. E a mãe é boa pra fazer comida, viu? O tempero dela, vou falar um negócio. Ô, bença que é de comida, viu? O tempero dessa aí é... E o Arthur já come a sua comidinha? Como é que tá? Come. Eu faço a sopinha dele antes da nossa, né? E dou pra ele. Às vezes ele resmunga alguma coisinha que ele não quer, que ele não gosta, mas ele come bem. Tá aprendendo ainda, né? Ele gosta bastante. Diga, Manu. Natália, sabe o que que tá me chamando a atenção? O Arthur tá lá no colo dela, né? Aí chegou mais um e sentou no colo junto. Porque é assim, né? Eu não sei se também é filho, mas eles vão amontoando no colo da gente assim, ó. E vai cabendo, né? E a gente vai abrindo o braço e vai cabendo. Mas criança, o tanto que tiver, a gente vai encaixando. É desse jeito. Ele é o irmãozinho do Arthur. Qual a idade dele? Ele tem cinco anos. Só os dois. Ela tava me dizendo que tentou muito uma gestação, mas aí teve algumas intercorrências, não deu certo, né? Sim, eu tive, né? Graças a Deus, uma gestação tranquila. Mas aí eu fui tentar o segundo, já tive alguns abortos e aí, mas aí na quarta tentativa deu certo. Aí veio o Arthur pra alegrar a vida de mim. Deus honra. Graças a Deus, sim. Ô, Francisca, vamos comer, gente. Poxa, eu venho aqui tomar o café na casa do pessoal, só eu que como. Porque eu coloquei aqui no meu humilde pratinho, biscoitinho, mas vamos colocar aí, minha irmã. Coloca aí o enroladinho de queijo. Esse enroladinho é daqueles que vai leite condensado. Eita, que delícia, hein? O que você mais gosta aqui, Francisca, olhando aqui, hein? Pão de queijo. Pão de queijo. Ah, pão de queijo é de lei, né? Eu gosto do enroladinho, né, também. De tudo, né? Natália, mas que coisa boa. E agora me conta uma coisa, foi ela quem fez esse bolo aí pra te esperar, hein? Ou ela foi lá e já comprou pronto? Ela é das minhas que já comprou pronto. Não, o bolo foi, Francisca. Me conta comigo que é a história do bolo. Você que fez ou você comprou pronto? Fala a verdade. Não, eu que fiz. Eu fiz. Cozinheira de mão cheia, né? Faz de tudo gostoso. Pão de queijo, comida de sal, doce, é ótimo. É com ela, né? Olha aqui, Francisca, você tá servindo as filhas, servindo os netos também. Cadê o cafezinho? Você tá tomando café? Toma cafezinho, né? Bebe leitinho? Tá tranquilo, não tem problema, não. A gente reforça aqui, ó, que é o pessoal da Delicata que mandou pra gente as broas. Broa de doce, broa temperada. Aqui também, ó, tem também pão de queijo, tem o biscoito de queijo, enroladinho de queijo. Enfim, tudo que o pessoal mais gosta de comer no café da manhã. Aquele café quentinho com biscoitinho quentinho também, gente. Tem combinação mais boa, principalmente nesse feriadão. Hoje você não trabalha? Hoje não trabalho, não. Hoje é feriado, a gente tá em casa descansando. Tá ótimo. Um café da manhã desse em casa, uma recepção dessa, é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, feriadão. Vou me despedindo por aqui, vamos tomar um café da manhã. Vamos dar um tchauzinho lá pra câmera, gente? Tchau, Manu. Nós vamos comer aqui, hein? Beijo, Natália. Meu amor, se joga aí nesse café da manhã, que elas estão de folga. A gente tá trabalhando, mas você vai conseguir curtir aí esse café delicioso e esse carinho, viu? Um beijo pra dona Francisca, pra família toda. Que Deus abençoe vocês sempre, viu? Fica aí, minha irmã. Vai na fé lá, ó. Se joga naquele bolinho de chocolate, que delícia. Pra gente encerrar, claro, vamos mostrar como é que tá o tempo? Porque teve uma mudança, assim, ó. Virou tudo, né? De ontem pra hoje. Ontem tava tudo nublado, muita chuva. O dia ficou aquela coisa meio preguiçosa, aquele dia cinza, meio triste. De repente, para a sexta-feira de Páscoa aí, ó. Essa sexta-feira abençoada. Veio um sol pra gente fazer, né? Esse feriado ficar mais feliz. Pra gente fazer esse feriado ficar mais alegre, mais abençoado. Então, aproveita aí, sai de casa, vai passear, vai levar a criançada no parque, vai fazer uma caminhada, tá bom? Fazer o seu programa aí pra sexta-feira. Se prepara, porque sim, pode mudar e o tempo pode fechar de novo, principalmente no fim da tarde. Mas já dá pra aproveitar bastante, não é? E, é claro, eu aproveito para me despedir de vocês com essas imagens lindas da nossa capital. E agradecer, é lógico, pela sua companhia, pela sua audiência, tá bom? Uma hora da tarde eu te espero no Esporte, no Balanço Geral, combinado? E, claro, segunda-feira, se Deus quiser, de volta aqui no Goiás, na hora seis e meia. Saúde e paz, Goiás. Agora tem Fala Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto